Alô, Alô, Terrac, os pagadores de impostos. Uma dica boa. Nossa reportagem esteve conhecendo na noite de ontem o trabalho da Escola Flamengo Oficial em Anápolis, o núcleo localizado no Jockey Club. Lembrando que as categorias trabalhadas são entre as idades dos jovens de 4 a 17 anos. E acompanhamos os trabalhos dos professores, disciplinando bem os atletas em campo, orientando, ajudando a desenvolvê-los e, é claro, também inserindo jovens no mundo do futebol. E até para exemplificar o que é a Escola Flamengo, o que reflete na vida dos atletas, conversamos também, inclusive, com a mãe de um aluno. E vamos conferir o que ela tem a dizer. Então, a Escolinha do Flamengo é uma escola excelente, tá? Com vários profissionais, vários professores, que ensinam muito bem os nossos alunos, tá? Hoje a gente está tendo muitos alunos que já estão sendo, já estão vistos pelos olheiros, né? Que estão sendo escolhidos já para fazer viagens. Então, assim, meu filho, né? Vou falar um pouco sobre o meu filho, que melhorou bastante em casa, até mesmo no estudo, nas escolas. Tem o professor aqui, o Jober, que é excelente. Hoje ele é um profissional, bastante profissional para estar dando aula para os nossos filhos, tá? E, assim, é uma escola, como vocês estão vendo, é uma escola bastante com muitos alunos, é uma escola base do Flamengo. Então, assim, tá muito bom. Eu tô amando o meu filho estar treinando aqui e cada vez vai melhorar, cada dia mais, né? Muito bem, você acabou de conhecer os detalhes sobre a Escola Flamengo Oficial no Jockey Club em Anápolis. E para mais informações, basta entrar em contato com o professor Jober, 62-982-63-2618. Ou também colocaremos o contato na nossa descrição em texto abaixo deste vídeo. Esta foi mais uma reportagem com o Matheus Souza. Muito obrigado do nosso blog do Resumo de Notícias Esportivas. Thank you pela audiência, onde você estiver. Obrigado. 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 Obrigado.